A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Amém! Jesus vivo, Ele está no meio de nós, por isso faça essa experiência neste dia, de ir até a capela, sua paróquia e tirar um tempo, alguns minutos, para estar diante de Jesus presente na Eucaristia. Pentecostes Diário Meditação É tempo de clamar o Espírito Santo. No alto da cruz, quando Jesus morreu, entregou o Espírito. Não é apenas uma citação, mas a realidade da entrega do Espírito à Igreja, nascente do lado de Cristo, fonte de graça e vida para todos. No dia da ressurreição, aparecendo aos seus discípulos, soprou sobre eles e concedeu-lhes o dom do Espírito Santo, garantia da paz e do perdão, do qual todos nós somos portadores, para levar ao mundo inteiro. Jesus, então, ao morrer na cruz, Ele entrega o Espírito à Igreja, a Igreja que somos nós, a Igreja que nasceu do lado aberto de Jesus, essa fonte de graças, fonte de vida para nós. E no dia da sua ressurreição, Jesus nos concede a graça do Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo, porque sabe que nós vamos precisar, sabe que nós precisamos. Os discípulos, antes de receberem o Espírito, eram confusos, estavam confusos. Não conseguiam compreender o que o Senhor falava para eles. O Espírito Santo, então, vem trazendo a clareza, vem trazendo a luz, trazendo a paz e a garantia da salvação. Por isso nós precisamos nos abrir para este Espírito Santo, para que assim consigamos compreender aquilo que é vontade de Deus nas nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que venha sobre nós, vem nos ajudar a compreender melhor a vontade de Deus. Nós nos abrimos para a tua ação, queremos viver, experimentar o Espírito Santo e levar ao mundo inteiro. Por isso vem sobre nós, nos dá essa graça de sermos verdadeiras testemunhas da palavra do Senhor, conduzidos totalmente pelo Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vinde em nosso auxílio, desce sobre nós e nos mantenha fiéis à vontade de Deus. Amém.